Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Guildgear Strive, o próximo jogo de luta que com certeza vai balançar todo mundo. E está para chegar agora no próximo mês, se eu não estiver enganado, em junho de 2021. Agora nós já temos disponível para todo mundo poder testar a beta número 2 do jogo. Nós já trouxemos muito conteúdo dele aqui, inclusive trouxemos também já um gameplay dessa segunda beta com um dos dois novos personagens que ficaram disponíveis para a gente poder testar. Nós já vimos um pouquinho da Ino e agora nós vamos conhecer o Anjimito. Exatamente esse cara aqui. No vídeo anterior nós vimos a Ino, a bruxa metaleira e agora nós vamos para o carinha do leque, a Kitana versão masculina aqui. Vamos lá, Anjimito! Anjimito Ino Galera, pelo que eu estava vendo, o boneco é bom, tá? Eu estava vendo alguns golpes dele separados, né? Da Ino, né? Então a gente tem aqui meia lua para frente e o quadrado, ele manda essa borboletinha que vira uma águia para a distração do inimigo. Porque quando ele, enquanto ela distrai, a gente manda os combos para cima, tá ligado? Deixa eu mandar ela para cá de novo, vem para cá. Então, ó, meia lua, ó, se eu colocar para frente e bolinha, ele faz isso aqui, ó. Só o bolinha sozinho é isso. Triângulo sozinho é isso. Triângulo para trás, para frente, não muda nada, tá? Ah, é a mesma coisa. Chute. Ó. Acho que dá para emendar alguma coisa isso aqui, deixa eu ver. É. Tapinha na cara. Bom, vamos voltar para lá. Meia lua para frente e bolinha, ele faz isso. E só isso aqui, ó, sozinho, se eu emendar com qualquer outro botão, ele faz outra coisa. Por exemplo, meia lua para frente e bolinha é isso. Meia lua para frente e bolinha e depois eu aperto o quadrado, ele faz isso, ó. Opa. É quadrado mesmo ou é X? Espera aí. Não, volta. Ah, tem que acertar, tem que acertar, perdão. Então, ó, tem que acertar, ó. Viu? Quadrado. Volta. Tem que acertar. Agora, se eu faço com o bolinha, eu mando para frente, meia lua para frente e bolinha. E seguro o bolinha? Ó, ele manda essa sequência mais braba. O X, ele dá um pulinho, ó. Não sei no que dá para emendar aqui ainda. É, meia lua para frente e triângulo, ele sobe, tipo um Shouyuki, tá ligado? Ó, para pegar o cara no aéreo. E o combo, o combo dele não, o máximo dele é esse aqui, ó. Ele tem um outro, só que eu acho que ele tem que dar parry, se eu não me engano, ó. Tá vendo, ó? Eu acho que só funciona quando o inimigo vira atacar e aí você faz na hora certa. Aí ele solta o combo, tá ligado? Caso não, esse aqui é o mais seguro, o mais seguro. Vou mandar o cara para o almoço. Ó, entendeu? Dá para brincar assim, mano. Opa, peraí. Peraí. Nossa, ele tinha feito um bagulho diferente, mano. Mas beleza, beleza. Então é isso. Vamos tentar lutar um pouquinho com ele para ver qual ele é? Vamos tomar surra, mas não tem problema. É só para brincar mesmo. Vamos embora. Vamos lá. Beleza Vamos entrar no lobby Mas é bom, cara O personagem é bom, é legal Tá Vamos lá Tem ninguém? Alguém aí? Tá bom Vou ficar aqui, ó Que tá pertinho da entrada Então a galera que for entrando já vai querer brigar Tem dois ali se olhando Podiam bem entrar contra mim Alguém? Alguém? Pô, ninguém, velho Vamos lutar aí, caras Ah não, peraí, 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 peraí Nossa, peraí Eu fiz burrada Eu tenho quase certeza que eu fiz burrada Eu tinha que trocar o meu personagem, velho Ae, ae Vamos trocar Tem que trocar, meu Tem que colocar o Ange Mito Ae Agora sim Opa, tem um aqui? Vamos, cara Vamos brigar Só uma lutinha Pô, mano Que alegria Será que vai? Vamos lutar, moça Nossa, ignorou, velho Ah lá, foi pra cima Vai, cozona Vai, merda Então Mano Mano Só quero ter que lutar uma só, velho Uma só Nossa, acho que o carinha vai aqui Puta, finalmente, mano Nossa, finalmente Vambora O cara saiu fora Desgraçado Vamos, maluco Vamos, maluco Vamos, maluco Nossa, mano Que raiva É, galera Esquece, mano Tá zoado Vamos pro outro lobby Esse aqui tá zoadaço, mano Zoadaço Finalmente, mano Nossa Nossa, finalmente Pelo amor de Deus Eu sou nível 1 Cara, esse nível 53 Vai dar bom Certeza Vai dar bom Vai dar bom demais Perceba, garota Perceba, garota Nossa, velho Nossa, nossa 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 Receba o borboletinha do amor Começamos bem, mano. Começamos bem. Ah, essa rasteirinha. Você é uma borboletinha do amor. Não vem com isso aí não, garota. O que é isso, menina? O que é isso? Nossa, a menina está descontando tudo, velho. Pegou, pegou? Jamais pegará. Caraca, velho. Boa, menina. Ficou brava, mano. Olha o dia, mano. Olha, olha a apelação. Não sabe brincar. Filha da égua. Boa. Mandou muito, mano. Não. Momento errado. Não. 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 Ai, não. Da hora, mano. Da hora demais. Naka, naka, naka. É, garota. Mandou muito, mandou muito. Mandou muito, mandou muito, mandou muito. Tomei. Jesus! Menina pelona. Nossa, o banheiro. Nossa, mano. Isso é louco. É muito rápido. Vou cortar esse cabelo dela. Vai ver. Olha isso, mano. Olha, mano. Isso é louco. Não é nem para mim testar o boneco, velho. Vai cagar. Morri. Ha, ha. Jesus! Oh, menina, deixa eu brincar, mano. Oh, louco. Deixa eu fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Poxa vida. Alguém aí quer brigar? Alguém aí quer brigar? Tchau. Tchau. Estão prontos? 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 Meu Deus! Meu Deus, cara! Meu Deus! Mano, nem vi da onde veio os bagulho, né? Isso é louco. Maldita arma do inferno, velho. Pegou! Sai! Nossa, mano, a borboletinha não vai. Ai, meu Deus do céu! Desgraça de arma que busca lá no quinto dos infernos. Caraca, mano, o bagulho busca longíssimo, velho. Vai se ferrar. Olha isso! Olha lá, ó, ó, ó essa arma do cacete, ó. Olha isso, mano. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Morri, mano, olha. Maluco do céu! Isso aí! Maluco do céu! Tem que ser mais rápido que isso aí, ó. Maldição. Não! Olha errado. Olha, errada. Ah, ainda pegou um pouquinho. Pelo amor da madrugada Bom, pessoal, é isso aí Esse é o Anjimito, eu apanhei pra caramba E não vou jogar mais com ele não, cê é louco Vou continuar com o meu Leo Walk Fang, porque o bagulho lá é mais forte Aqui, cê é doido Preciso de muito treinamento Galera, é isso, queria apresentar mesmo pra vocês O personagem, pra que vocês vissem como eles são E agora vocês já conhecem os dois Esperemos o jogo sair, pra gente ter muito Conteúdo dele aqui no canal, principalmente as lives Jogando com a galera, né Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!